Rede de Atenção Psicossocial deve receber 55 milhões de reais do Governo do Estado para qualificação e ampliação. Comissão debate regulamentação da atividade dos profissionais de apoio a alunos com deficiência. E arco metropolitano pode ser considerado de relevante interesse econômico do Estado, o que deve atrair investimentos para os municípios cortados pela via. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Estado do Rio deve contar com 55 milhões de reais para qualificação e ampliação da rede de atenção psicossocial, a RAPES, através do programa de cofinanciamento do Estado. A previsão é de 10 milhões a mais do que o valor destinado no ano passado aos municípios. A informação foi divulgada por representantes da Secretaria Estadual de Saúde, na audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial da Lerge nesta quarta-feira. Durante o encontro, os representantes do Governo pontuaram os desafios da consolidação dessa política no Estado, mas também destacaram os benefícios e avanços conquistados com o cofinanciamento. De acordo com o Coordenador de Atenção Psicossocial, os recursos serão aplicados no fortalecimento e na inovação da RAPES, com vários serviços sendo beneficiados. São os CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas modalidades para álcool e drogas e para infância também, além dos CAPES para as pessoas com sofrimento mental comum, além dos serviços residenciais terapêuticos, que são casas para pessoas que eram moradores de instituições psiquiátricas. A gente precisa que essas pessoas saiam dos hospitais psiquiátricos e para isso, muitas vezes, é necessário ter uma casa. Então, são serviços residenciais terapêuticos. A gente também tem o cofinanciamento para os leitos de saúde mental em hospital geral. Esse ano foram incluídos os Centros de Convivência, que são Centros de Integração em Arte e Cultura, de Ação de Trabalho e Renda e de Comunicação com a sociedade, com a comunidade. E a gente também tem as unidades de acolhimento, tanto as adultas quanto as infantis. O deputado Carlos Mink lembrou que a luta em defesa da saúde mental é antiga e destacou a importância do movimento se manter atento para que esses avanços conquistados pelo Estado do Rio de Janeiro não venham a se tornar um retrocesso em algum momento. Enquanto o governo federal desqualifica a reforma psiquiátrica e os CAPES e prega a volta dos antigos asilos psiquiátricos, com aquelas internações crônicas, aqui no Estado o cofinanciamento está funcionando. Quase 40 milhões no ano passado, previsão para esse ano ainda não executado, de mais de 50 milhões. Isso significa reativar os CAPES e dar alternativas reais. Por exemplo, centros de convivência, lares protegidos, oficinas protegidas. A gente tem que saudar que a lei comece a ser cumprida e ficar de olho para não ter um retrocesso, ter transparência e efetividade. O presidente da Frente, deputado Flávio Serafini, informou que o grupo vai aprofundar o debate do cofinanciamento também nos municípios e que a próxima audiência pública já vai discutir a situação das RAPs da capital. Quem faz a gestão e onde essa política acontece é nos municípios. Então a gente hoje discutiu aqui como está esse cofinanciamento, a gente viu que ele está se consolidando, já está ultrapassando a marca de cerca de 50 milhões de reais por ano sendo repassado e agora a gente vai debater nos diferentes municípios como esse recurso está chegando, como está sendo a sua implementação e como ele está conseguindo ou não transformar as redes de atenção psicossocial. A atuação de profissionais de apoio a alunos com deficiência dentro das escolas foi debatida em um seminário promovido pela Comissão da Alerje da Pessoa com Deficiência. A falta de regulamentação desses profissionais foi cobrada por quem atua na área. Valéria de Oliveira é professora e coordenadora do programa Rompendo Barreiras. Ela explicou que de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência existem diferenças nas atuações de profissionais de apoio dentro das escolas, mas que elas nem sempre são cumpridas. Os professores, por exemplo, são responsáveis por fazerem adaptações curriculares e pedagógicas e mediação de conhecimento, mas não são responsáveis por dar suporte de higiene e de alimentação. Nós temos alguns estudantes que demandam outro tipo de apoio que não o pedagógico. E é aí que entra esse profissional de apoio que ainda não tem a sua profissão regulamentada, que está previsto na LBI, mas não há uma regulamentação dessa profissão. Então, há estudantes que necessitam de auxílio no momento da sua higiene, da sua alimentação, na sua condução dentro do espaço escolar, a troca de sala, a circulação dele mesmo dentro da instituição. Porque algum desses estudantes, a gente não deve deixá-los soltos somente com os outros alunos. Tem que ter o cuidado com ele e o cuidado com os outros também. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, quase 9 mil alunos do Rio têm algum tipo de deficiência. E ter um ambiente escolar acessível, que promove a inclusão, é o desejo de alunos e pais de alunos com deficiência. No seminário, o Superintendente de Projetos para Educação Especial, Gustavo Lopes, informou que até o fim do ano, mais de mil professores e profissionais de apoio passarão por processos de capacitação e que as escolas terão uma melhor infraestrutura no quesito acessibilidade. A capacitação vai ser o primeiro passo. Pretendemos atender em média de mil a mil e duzentos profissionais. Não serão somente os professores. Toda rede que presta algum tipo de apoio aos alunos com deficiência terão a possibilidade de serem capacitados. As ações, essa será a ação a curto prazo. Médio prazo, estamos muito preocupados com a questão da infraestrutura, em especial a acessibilidade. Temos que dar essa possibilidade, o respeito ao aluno com deficiência. Não que não seja feito, nós vamos intensificar esse trabalho. Já vem sendo feito um trabalho, o governo não começou agora, mas nós vamos intensificar essa busca junto com a Superintendência de Obras da Secretaria de Estado de Educação. Para oferecer todo o apoio educacional aos estudantes, os profissionais precisam de instituições que ofereçam capacitação e especialização. Para isso, o Superintendente de Políticas para Pessoas com Deficiência do Rio, Caio Silva de Souza, informou que vai realizar uma parceria com a UERJ para oferecer cursos aos mediadores. Surgiu a ideia, junto com a professora Valéria, de a gente fazer um curso em parceria da Subsecretaria de Cuidados Especiais, especificamente da Superintendência da Pessoa com Deficiência com a UERJ, para que a gente possa qualificar o profissional, montar um curso com o gabarito de uma universidade estadual, como é a UERJ, com a certificação correta, com profissionais adequados, e que a gente possa, aí sim, capacitar os profissionais para que esses profissionais possam dar o melhor atendimento nas salas de aula, nas escolas, nas instituições de ensino para as pessoas com deficiência. É um desejo antigo nosso, nós agora assumimos, né, eu assumi a Superintendência no dia 4 de janeiro, então tenho quatro meses de casa, mas a ideia é que a gente consiga implementar esse curso esse ano ainda para a gente começar a capacitação desses profissionais. A regulamentação da atuação destes profissionais foi cobrada durante o seminário. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Cabelereiro, disse que vai atuar na UERJ para que isso aconteça em breve no Estado. A gente percebe que muitas das vezes a pessoa contrata, ou seja, o órgão público contrata, e não tem uma especificação, uma qualificação dessas pessoas que são colocadas para atender hoje uma pessoa com deficiência. Então a gente tem que qualificar, a gente tem que fazer concurso público para que a gente possa levar qualidade, ou seja, contratar uma pessoa ou colocar uma pessoa para fazer um concurso público, mas desde que ela seja qualificada e formada para atender aquela determinada deficiência. A gente está esperando a regulamentação do projeto de lei para regularizar a profissão do cuidador para que a gente possa estar ampliando isso nos Estados. E a gente vai fazer isso na Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta quarta o projeto que trata do fornecimento de remédios derivados da cannabis em unidades de saúde pública do Rio de Janeiro. Antes de os parlamentares começarem a análise das propostas, o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, colocou em votação a obrigatoriedade da participação presencial nas reuniões. A partir da próxima sessão, em maio, não se admitindo mais a participação por vídeo. Em votação, todos aprovaram. O deputado chegou a dizer que o regimento será cumprido e o parlamentar que tiver três faltas será substituído por outro indicado pelo partido. A pedido do deputado Carlos Min que a pauta foi invertida e o primeiro projeto discutido foi dele próprio, que garante ao paciente que comprovar não ter recursos, o fornecimento gratuito dos medicamentos derivados da cannabis em todas as unidades de saúde pública ligadas ao SUS. Houve um grande debate sobre o tema, que recebeu parecer pela constitucionalidade. O que nós fizemos, um acordo, foi autorizar o governo a fazer isso, autorizar o governo a fornecer, porque o SUS é nacional, mas é tripartite. O Estado pode fazer isso, claro, com as suas condições, com os seus recursos, usando recursos até do fundo da pobreza, e alguns municípios aqui já fornecem, por exemplo, Búzios e Macaé. Então, acho que foi um avanço, porque houve um entendimento. O entendimento é que ele é constitucional com emendas, autorizando, sim, o governo na rede estadual a fornecer para aqueles que são pobres e mediante receita médica. Na verdade, a discussão não adentrou no mérito da questão, porque o que a gente discutiu no projeto é a obrigatoriedade que o Estado teria de fornecer o produto. Existem algumas autorizações já pela Anvisa, pelo menos de 14 medicamentos autorizados pela Anvisa, mas nenhum, o SUS está obrigado a fazer a distribuição gratuita. No nosso entendimento, fazê-la aqui no Estado do Rio de Janeiro, obrigar o Estado do Rio de Janeiro a distribuir um produto, ainda que tenha comprovadamente benefícios, significa fazer do Rio de Janeiro um polo de distribuição e de ações judiciais que obrigariam o Estado a entregar um medicamento. O acordo foi transformar o projeto em autorizativo e as emendas que farei em plenário serão condicionadas pela Secretaria de Estado de Saúde, que só executará o projeto se tiver completa autorização do governo federal e condições financeiras para fazer. Então, houve um acordo em plenário, houve um acordo na CCJ, o projeto avança, mas com muitas condicionais. Um outro projeto de lei debatido foi do deputado Rodrigo Amorim e mais 11 parlamentares, que trata da periculosidade da atividade de atirador esportivo no Rio de Janeiro. Esse assunto também levou a um grande debate na Comissão de Constituição e Justiça. O que a gente pretende é que, com essa declaração, uma vez que o projeto se transforma em lei, é que dê mais algum embasamento para, perante a autoridade federal, mais uma vez dizendo, o atirador esportivo, reconhecido pela lei estadual como uma atividade perigosa, possa pleitear com mais ênfase, com mais argumento perante a autoridade federal, o porte, o trânsito armado, que é o que se pretende. E eu costumo sempre dizer que armas salvam vidas. Na verdade, eu acompanhei o voto fundamentado do deputado Rodrigo Amorim, que, repito, tem conversado com a classe, conversa com os atiradores esportivos, sabe do entendimento. Houve divergência, eu fiz o voto de desempate, porque entendo a importância do mérito ser debatido em plenário. O deputado Rodrigo Amorim fez a fundamentação e eu acompanhei a fundamentação do deputado Rodrigo, que me convenceu da importância de que o projeto seja debatido e levado para o mérito em plenário. Além dos deputados, estiveram presentes representantes da ProArmas, que é uma associação civil nacional sem fins lucrativos ou políticos, que abrange o Brasil inteiro. Felipe Nini e demais integrantes acompanharam a reunião da CCJ. A importância é essa, é reconhecer esse risco, por muitas vezes esse atirador tem que transitar desarmado, no caso até de compra de munição, e ele é visado. É uma pessoa extremamente bem preparada para o uso do armamento e que fica impedido pela burocracia e pela nossa atual legislação de ter o uso da arma para se defender nessas situações. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas já está em processo de desenvolvimento. A informação foi confirmada nesta quarta-feira durante a audiência pública da Comissão Especial criada para debater o assunto na alérgia. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março deste ano, foram registrados 1.416 casos de desaparecimentos no Estado. A maioria estão concentrados na região metropolitana e Baixada Fluminense. Em Belfor Roxo, por exemplo, houve um aumento de 31% dos casos registrados quando comparado com 2021. Por causa desse número alarmante, essas pesquisas que têm sido feitas, então teve que imediatamente criar essa comissão. Junto com o deputado, com essa comissão, junto com todos esses órgãos públicos, nós vamos se empenhar, colocar toda a força, não vai ficar aqui só na conversa não, para poder trazer essa segurança para as famílias e também para dentro do município. A gente tem o serviço que está sendo gestado com o Estado, em acordo de cooperação técnica com o Estado, e nós temos um serviço municipal que está sendo gerido também pelo município, que é o NANVIF, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência de Estado e às suas famílias, que trabalha em ação correlata. Então, a gente está junto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, junto com a sociedade civil organizada do município de Nova Iguaçu. Na verdade, é importante sempre deixar claro que essas ações, essa ação é uma ação que é gestada e que foi pensada e de uma luta de longa data da sociedade civil organizada do município. Um decreto federal de 2021 institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas que dispõe sobre a política e o Cadastro Nacional de Desaparecidos, coordenados pelos Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Justiça e Segurança Pública. É uma política de extrema importância hoje e a qual a gente já vem trabalhando nela há mais de dois anos para que a gente pudesse, de fato, implementar e dar uma resposta a todas as famílias de desaparecidos. A nossa atuação hoje dentro da política é de apoio ao órgão, à autoridade central estadual, federal, que é a do Ministério da Justiça. E hoje, na verdade, por que a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas é uma política interministerial? Porque ela não tem um caráter apenas de segurança pública, ela também tem um caráter humanitário, de direitos humanos. Então, a gente precisa ver essa política de todos os ângulos. Nós temos que reunir os dados de 27 estados. Isso, à primeira vista, parece ser algo muito simples, mas não é, porque cada estado tem uma tecnologia, tem uma linguagem e exige, no momento, o que é da nossa equipe técnica, essa padronização. O nosso cadastro está no processo de desenvolvimento, estamos padronizando as informações para que ele saia o quanto antes possível. O deputado Daniel Librelon disse que a comissão pretende elaborar um relatório para auxiliar na construção de políticas públicas voltadas para o tema no Estado. Hoje nós recebemos os municípios, tanto de São Gonçalo, Belfort Roxo e também de Nova Iguaçu, dois municípios da Baixada Fluminense, onde tem um grande avanço no desaparecimento de pessoas. Então, precisamos diminuir essa estatística e trazendo tanto o Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos para trazer essa informação, para a gente, é muito eficaz. Até porque é muito distante Brasília, mas alerge, o Estado é próximo dos municípios. Não existe Estado sem um município e também não existe um município sem os Estados. Então, em quatro mãos, nós vamos trazer essas políticas públicas e eficazes. É a primeira política pública de busca de pessoas desaparecidas no âmbito federal, estabelecida permanente. Em 2019 foi estabelecida essa campanha, esse trabalho. Então, essa comissão tem essa finalidade, de trazer essa política para dentro do nosso Estado e fazer sair do papel. O Arco Metropolitano pode receber políticas de incentivo à instalação de empreendimentos ao longo da via. A medida deve ser possível graças à aprovação do projeto que torna o Arco de relevante interesse econômico do Estado. Veja agora como foram as votações no plenário. Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram a proposta que inclui o professor de Educação Física no quadro funcional da equipe técnica da Rede Estadual de Saúde. O texto assinado pelo deputado Felipe Soares prevê a presença do profissional de Educação Física Hospitalar nos centros estaduais de saúde, policlínicas, UPAs e em hospitais de emergência, pronto atendimento, pediátricos, geriátricos, psicológicos e em maternidades. A proposta recebeu sete emendas e retornou para análise das comissões. Um programa de fomento à indústria química pode ser criado no Rio. A proposta é do deputado André Siciliano e tem como principais objetivos atrair novos empreendimentos do setor, modernizar e expandir o parque industrial do Estado e contribuir para a geração de emprego e renda através da concessão de benefícios fiscais. O texto recebeu seis emendas e retorna às comissões. Selo Mais Segurança Alimentar pode ser criado no Rio. O selo será entregue como um prêmio através de um concurso promovido pelo governo do Estado para incentivar os municípios a fortalecerem suas políticas de segurança alimentar e nutricional. O texto assinado pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo foi aprovado e segue agora para análise do governador. Com isso, o poder público vai dar incentivos. Um desses incentivos é ajudar o pequeno agricultor a participar junto das escolas das creches para que ele possa promover essa melhor educação alimentar com alimentos que não sejam processados e o agricultor também ter seu rendimento através da agricultura familiar em conjunto com esse projeto importante que é Mais Segurança Alimentar, que é esse ser que é simbólico e muito importante. O arco metropolitano pode ser considerado de relevante interesse econômico do Estado. Com isso, os empreendimentos localizados às margens da rodovia vão poder receber tratamento prioritário e benefícios fiscais por parte da administração pública. A matéria apresentada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. A distribuição de cartilhas informativas sobre o tema também está prevista na proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que foi aprovada em primeira discussão e retorna mais uma vez ao plenário. A terceira causa de maior procura da rede hospitalar é exatamente a saúde mental. A questão da Covid impactou diretamente a saúde mental e os alunos, os adolescentes, estão num sofrimento psicológico. Então, a automutilação é, lamentavelmente, uma realidade na vida dos adolescentes. O que a gente deseja com esse projeto, além de fazer uma campanha de dar luz a esse problema para que ele possa ser identificado, é que a rede estadual de educação esteja sensível para identificar o aluno que esteja sofrendo desse problema e o colocar numa rede de proteção, numa rede de atendimento psicossocial. A Comissão Parlamentar de Inquérito da LERJ, que investigou a queda de arrecadação do Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando são calculados os percentuais de participações especiais, as empresas têm direito a fazerem diversos abatimentos, entre eles, o próprio ICMS que é recolhido. A proposta, apresentada pelos parlamentares, tem o objetivo de garantir um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto, aprovado em segunda discussão, vai para a análise do governador. A lei do Repetro é um blefe. Na verdade, o que a gente está recolhendo é 1,8 e não 3. E o que nós desejamos é que eles façam uma escolha. Escolha. Quer entrar no Repetro? Não tem direito mais a fazer esse abatimento para o cálculo da PE. Senão, não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo de... Perde para o Estado e ganha sempre as concessionárias, em especial a Petrobras. A lei que isenta o cidadão do pagamento de taxas referente à emissão da segunda via de documentos pessoais que tenham sido danificados em catástrofes naturais pode ser alterada. O deputado Márcio Canella apresentou proposta para incluir na lei, além da isenção dos documentos pessoais, os documentos relativos aos bens materiais, como registros e licenciamentos de veículos e escrituras de qualquer natureza. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna mais uma vez ao plenário. E o deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise da prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta, aprovada, segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto não exime, está tudo certo, faz como é feito a nível nacional e no imposto de renda. Primeiro, você tem que mostrar o que fez o teatro, o que fez a exposição, o que fez a dança, o que fez o livro. Depois, você tem que mostrar as contas e depois é para mostrar o essencial, vai logo, e depois que nem no imposto de renda. Então, isso significa que os nossos produtores vão se dedicar mais a fazer cultura do que a fazer papelada e burocracia. E a nossa turma da secretaria também vai poder cuidar mais dos assuntos do que ficar vendo. Imagina, cada um dos milhares de processos tem pilhas e pilhas de papel. Todo mundo ganha. Só perdem os cupins que vão ter menos papel para comer nas burocracias. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri